Olá pessoal, aqui é a Mariana e hoje eu quero contar para vocês sobre a minha experiência com um produto que mudou completamente a minha vida. Eu sei que muitas mulheres se sentem insatisfeitas com o próprio corpo e isso afeta a autoestima e até mesmo os relacionamentos. Eu mesma passei por isso, meu marido não me procurava mais como antes e eu não sabia o que fazer. Mas então eu descobri o Lip Detox Max, um produto revolucionário que me ajudou a emagrecer e a me sentir mais confiante. Esse produto é incrível, ele é feito com ingredientes naturais e não tem nenhum efeito colateral. Eu experimentei e posso garantir que funciona mesmo. Lip Detox Max funciona. O Lip Detox Max é um produto que realmente funciona. Ele acelera o metabolismo, aumenta a sensação de saciedade e ainda ajuda a queimar gordura localizada. Eu usei e perdi peso de maneira saudável, sem precisar passar fome ou me matar na academia. Lip Detox Max é bom. Além disso, o Lip Detox Max é bom porque é fácil de usar. Você só precisa tomar duas cápsulas por dia antes das refeições e pronto. O produto é muito prático e não interfere na sua rotina diária. Lip Detox Max vale a pena. Com toda a certeza, o Lip Detox Max vale a pena. Eu já experimentei muitos produtos para emagrecer, mas nunca encontrei um tão eficiente como esse. O Lip Detox Max realmente me ajudou a emagrecer e a ter uma vida mais saudável e feliz. Lip Detox Max onde comprar. Se você quer experimentar o Lip Detox Max e ver os resultados por si mesma, eu recomendo que compre diretamente no site oficial. Lá você encontra o produto original, com garantia de qualidade e segurança. Lip Detox Max para quem é? O Lip Detox Max é para todas as mulheres que querem emagrecer de forma saudável e segura. Se você está cansada de tentar emagrecer sem sucesso, o Lip Detox Max pode ser a solução que você procura. Não perca mais tempo. Experimente o Lip Detox Max agora mesmo e sinta a diferença em seu corpo e em sua vida. Clique no link na descrição abaixo para comprar diretamente no site oficial. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com suas amigas. Até o próximo vídeo.